Olá, pessoal, boa noite. Tudo bom? Esperando a doutora Mari entrar aqui para a gente começar a nossa live. Conversar um pouquinho hoje sobre mioma, tentar desjustificar um pouquinho esse tema, que é tão comum. Tudo bem? Olá, boa noite, gente. Se tiverem perguntas, podem mandar. A gente vai conversar um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, tentar esclarecer. Vamos esperar. A Mari está entrando. Olá. Olá. Tudo bom? Está me escutando bem? Estou, me escuto super bem. Maravilha. Tudo certo. E aí, tudo certo? Então vamos bater um papo hoje sobre miomas. Vamos. Vamos tentar esclarecer um pouquinho. Tirar as dúvidas da mulherada, das nossas pacientes. A gente esclarece e vamos falar um pouquinho sobre o que a gente escuta no consultório. Né? Com certeza. Dividir um pouquinho das histórias que a gente escuta, do medo, da dúvida, do diagnóstico, como a gente trata, quando trata, se trata, se só acompanha. Exatamente. E a gente pode... Se apresentando também, né? A gente que trabalha lá na Péreo Natal, na Péreo de Ginecologia. E aí você que está aí comandando, acho que vale a pena a gente começar se apresentando para poder começar a dúvida. Vamos. Vamos começar. Me chamo Ana Lídia, sou médica do Grupo Péreo Natal, do Grupo de Ginecologia. Sou ginecologista obstetra, naturalmente. Fiz a minha especialização em cirurgia minimamente invasiva ginecológica, que tem um nome bonito de endoscopia ginecológica. Fiz essa especialização na UF. E foi onde eu fiz o mestrado também, em 2017, já faz um tempinho. E você, Ana? Legal. Bom, eu sou Mariana Concurto, sou ginecologista obstetra. De formação. Faço parte do Grupo Péreo Natal em alguns departamentos aí, dando uma base de ginecologia. Mas, como o nosso bate-papo hoje é para falar de biomas, eu sou ginecologista do grupo. E a gente faz as cirurgias minimamente invasivas lá em Laranjeiras e na Barra também. E eu tenho formação em ginecologia obstetrícia pela Universidade Federal da Lagoa, em maternidade escola da Ferdiota, e fiz a minha formação em cirurgia minimamente invasiva pela UERJ e pelo Instituto CRISP, que também já tem um tempinho já. E a gente trabalha junto, eu e a Ana Lídia, a gente trabalha junto lá em Laranjeiras. E é um prazer enorme estar aqui, né? Junto aí do grupo da Mulher Péreo Natal. E estou muito feliz que eu e você, a gente vai bater esse papo hoje sobre os miomas e tirar as dúvidas aí, né? Da mulherada. Exatamente. Mari, como os miomas ficam no útero? A gente sei que antes da gente começar a falar sobre esse tema propriamente dito, seria legal a gente entender um pouquinho da anatomia feminina, né? A gente vai falar o tempo todo da localização do mioma, se fica do lado de fora, do lado de dentro, se está no meio, qual é a camada. Então vamos conhecer as camadas uterinas primeiro, né? Para ajudar, eu queria até um desenho para ver se fica mais fácil. Vamos lá, se eu consigo mostrar aqui. Então, aqui, agora dá para ver. Aqui a gente tem sistema reprodutor feminino, tá? Aqui a gente tem representada a vagina, útero, trompa e ovários, tá? Nosso grande ator hoje é esse aqui, que é o útero. O útero, gente, tem três camadas principais. Elas são a externa, que é a camada serosa, a camadinha do meio, que é chamada de miométrio, e a camada interna, que é o endométrio. Por que é importante a gente entender isso? Porque os miomas, eles vão se localizar nas camadas determinadas do útero. E dependendo de onde eles estiverem, os sintomas que eles vão causar vão ser diferentes. E o tratamento também pode variar. Então, é essencial a gente entender aonde eles estão. Certo? Exatamente. E antes da gente começar, eu acho que é a frase principal de hoje. Mioma é um tumor, ok, é um tumor, mas são tumores benignos. Eles são a patologia mais comum das mulheres. Tá? A patologia ginecológica mais comum. Os tumores ginecológicos mais comuns, para ser mais exata. E fui buscar até uma estatísticazinha, para ver se a gente torna isso mais simples. Até os 50 anos, a gente chama de estatística de incidência cumulativa, né? Até os 50 anos, aproximadamente 80% das mulheres negras vão ter um diagnóstico de mioma ao longo da vida e 70% das mulheres brancas. Ou seja, a gente é muito bom. É muito, muito. Muita chance de a gente apresentar isso ao longo da vida imensa. Exatamente. E acho legal também que existe, bom, fatores genéticos, né? Então, história familiar. Então, às vezes, a gente escuta muito a paciente falando Ah, minha mãe teve mioma. E significa que eu vou ter uma chance aumentada para ter o mioma? Sim. Então, assim, a história familiar é muito importante. Raça também. A gente sabe que as mulheres de raça negra têm mais propensão a ter mioma. Em contrapartida, que as mulheres de raça branca têm aí uma chance aumentada para endometriose. Então, assim, isso são fatores que podem favorecer, assim, fatores de risco, né? Que a gente chama para favorecer a patologia. Mas não significa que é obrigatório ter ou não. Mas, assim, é o que a gente consegue dizer aí que pode ter um empurrãozinho, uma chance maior para ter o mioma. Exatamente. E, vamos lá, de onde é que eles vêm? De onde se originam os miomas? Os miomas vão se originar de uma camada chamada de musculatura lisa. Qual é? É essa aqui. Que é a nossa rosinha. Tá? Os miomas se originam da camada muscular lisa do útero. Ah! Água. Exatamente. Os miomas vão se originar das células dessa camada, tá? E eles vão poder se localizar nas três camadas que eu mostrei no comecinho. E aí, o nome deles vai mudar de acordo com a camada onde eles se localizam. Então, vamos lá. Vamos primeiro dar nome a cada um deles. Se eles estiverem na camada mais externa, eles vão ser chamados de subcerotes. Se estiverem na camada do meio, que é a camada miometrial, eles vão ser os miomas intramorais. E, se estiverem mais para dentro do útero, na camada mais interna, eles vão ser os miomas submucosos. Essas três bolinhas. A bolinha mais externa, então, é o subseroso. A bolinha intermediária vai ser o intramoral. E a outra, que está na camadinha mais interna, vai ser o submucoso. E, assim, a gente vai classificar cada um desses miomas, o que facilita bastante na hora de diagnosticar e tratar. Exatamente. Na hora de propor o que a gente vai fazer com esse mioma, né? É muito importante. Eu acho legal a gente contar também que, às vezes, a paciente faz um ultrassom ou vem no exame e fala Meu Deus, doutor, eu estou com mioma. E agora? Eu tenho que operar? O que vai ser feito? Então, antes da gente propor a conduta, é importante a gente classificar esse mioma. Ou seja, em que camada que ele está, o que ele está perto do que, para a gente poder propor uma terapêutica melhor para aquela paciente. Então, é muito importante classificar esse mioma. Para a gente saber como que a gente vai abordar, se a gente vai abordar e por quê, né? Então, assim, a classificar... Exatamente. É importante lembrar também, a gente vai conversar bastante sobre tratamento, com certeza. Mas é importante a gente lembrar que todo tratamento, toda decisão de tratamento, ela é dividida com a paciente, tá? Você leva o tratamento, ele é individualizado, ele é feito para cada paciente, de acordo com seus desejos, expectativas, medos, dúvidas, ansiedades. Tudo isso é levado em consideração na hora da gente propor um tratamento. Mesmo que esse tratamento seja acompanhado. Exatamente, exatamente. Então, é muito importante isso. A gente divide com a paciente e explicar o porquê que a gente acha, enfim, um caminho melhor, o outro melhor e poder propor junto. Bom, então a gente já definiu o mioma, né? A gente já classificou os miomas. E aí, agora, vamos falar um pouquinho sobre cada tipo deles. Exatamente. De forma geral, o que os miomas, de forma geral, antes de a gente dividir um pouquinho, quais são os sintomas possíveis? O que a gente espera de uma paciente que tenha mioma? A gente pode esperar que ela não se sussou nada. E isso vai ser bastante comum. Ela pode simplesmente não apresentar nenhum tipo de sintoma. E a maioria, eu acho, né, Mari, dos nossos pacientes vão se encaixar nesse grupo. Exatamente. Mas, em alguns casos, sim, eles vão ser sintomáticos. E esses sintomas são, basicamente, sangramento, um sangramento perino anormal, que é o quê? Um sangramento menstrual aumentado, um sangramento volumoso, que pode, em alguns casos, levar à anemia, ele pode ser mais grave. Em outros casos, a gente já vai diferenciar daqui a pouquinho, a paciente pode apresentar sintomas compressivos. Então, ela pode apresentar, por exemplo, a incontinência urinária para uma compressão do mioma dos órgãos que estão pertinho ali da região genital, a vestida ao médico, por exemplo. Exatamente. Ela pode apresentar um aumento do volume abdominal. Simplesmente, ela está percebendo o abdome crescendo, a barriga está aumentando de volume, e não sabe por quê. A causa disso pode ser um mioma, tá? A paciente pode apresentar dor, dor pélvica, aleatória, dor pélvica durante a relação, tá? Isso. E, claro, a infertilidade e a perda gestacional recorrente. O mioma também pode estar envolvido nesse assunto, nesse quesito, que faz muita diferença, né? Acho que isso... Vai dedicar um tempinho aí para a infertilidade? Assim, eu recebi algumas perguntas também com relação a isso, dependendo do mioma, dependendo do tipo, é controverso, não tem exatamente uma receita de bolo para ser seguida, mas é muito legal a gente mencionar isso. Então, acho que a paciente que tem um sangramento aumentado, um sangramento anormal, associado à dor, uma mudança no padrão do ciclo menstrual dela, ela deve procurar... Para ser submetida a um exame físico, colher uma boa história, e fazer exames de investigação mesmo. E, obviamente, quando ela traz esses sintomas, a gente já pensa, opa, será que tem mioma aí? Pode ser a nossa principal hipótese diagnóstica. Então, muito importante. Toda vez que existir algum sangramento aumentado, alguma dor diferente, enfim, seja dor na relação, seja cólica, seja algum sintoma aí diferente, seja urinário, tem que procurar um ginecologista para entender o que está acontecendo, e, né, se for um mioma, para a gente poder propor uma terapêutica para ela. Exatamente. Acho que é legal aproveitar esse gancho também, para a gente lembrar que nenhuma queixa é boba. Nenhuma dúvida é boba, nenhuma queixa é boba. Às vezes, o que pode ser normal para uma paciente, talvez o médico não ache tão tranquilinho, tão normalzinho assim. Então, conte tudo, senta, tem o teu ginecologista de confiança, fale o que você está sentindo, tire suas dúvidas, isso vai ser essencial. Isso vai guiar toda a pesquisa diagnóstica, toda a condução do tratamento vai estar baseada nisso. Exatamente. E para os tipos, então? Então, a gente tem aqui, a gente falou, definiu, falou dos tipos, falou dos sintomas e das causas, né? Enfim, assim, no sentido de o que a paciente está sentindo, o que ela vai referir para o ginecologista. Perguntaram aí mais cedo, acho que eu falei de causas, porque o que é isso na cabeça? De por que que o mioma aparece? Não sabemos. Não existe uma explicação, assim, do que vai ter e a outra não. Acredita-se em fatores genéticos, acredita-se em fatores hormonais, em predisposição. Então, acredita-se que a paciente tem algum ambiente propício para o crescimento dos miomas. Exatamente. Então, assim, tem paciente que fala, mas, poxa, por que que eu tenho mioma? E às vezes a minha irmã não tem, né? Não dá para a gente, assim, dizer o porquê, né? Então, elas não fiquem culpadas por terem miomas ou não terem miomas, né? Então, vamos para os tipos de miomas. Voltando para o esqueminha. Exatamente. E eu acho que aí a gente pode começar a falar em o que a gente pode oferecer para as pacientes quando elas descobrem que tem o mioma e, enfim, se a gente vai acompanhar, não vai, o que faz a gente operar ou não e tranquilizar elas. Pois é, na definição de vai operar, não vai operar, qual é o tratamento, o que pesa muito nisso é o tamanho do mioma, a localização do mioma e o que que ele está causando. Os miomas que estão mais para dentro do útero, na camada mais interna, eles vão estar mais associados ao sangramento uterino anormal, que é o quê? Sangramento muito volumoso. Então, para essas pacientes que têm o sangramento anormal, o que a gente vai avaliar? Primeiro de tudo, qual é o volume desse sangramento? Se ele causa anemia, principalmente, essa é sempre uma grande preocupação, tá? Para os miomas que já estão nas duas camadinhas mais externas, eles geralmente, o mais externo, para a gente dividir um pouquinho, o mais externo, ele vai estar associado ao aumento do volume abdominal, se ele for muito grande, aos sintomas compressivos, aos sintomas de dor, também podem estar relacionados com eles. E os que estão no meio, depende de para onde ele está crescendo, se ele está crescendo mais para cá ou mais para lá. Se ele cresce mais para dentro, pode estar associado ao sangramento, se ele está crescendo mais para fora, pode estar mais associado à compressão dos outros órgãos ou ao aumento do volume abdominal. E tudo isso vai variar com o tamanho dele, né? Exatamente. E assim, você falou muito bem da parte da anemia, às vezes a paciente, ela está realmente, aí ela não percebe que ela tem anemia, ela está cansada, o volume abdominal aumentado, e aí quando a gente vê, muitas das vezes até não estão numa anemia num nível que a gente tem que até programar a cirurgia dela, ela não, ela nem tem uma reserva boa para operar naquele momento. Então, é muito importante que a gente investigue tudo e estabilize essa paciente antes de propor alguma conduta cirúrgica. Dentro do que você falou, perfeito dos sintomas e a localização dos miomas, eu acho legal a gente falar assim que o mioma que precisa operar, a gente tem algumas técnicas para isso, né? E vai depender da classificação, do nível, do tamanho e tudo mais. Mas na maioria das vezes a gente consegue fazer tudo por cirurgia minimamente invasiva, que é a nossa área, né? Que é a cirurgia dos furinhos, é a laparoscopia, ou a histrodotia. É o nosso xodó, que a gente gosta, a gente estuda. Então, assim, até para as pacientes tirarem um pouco aquela visão de que se tem um mioma, ah, eu vou ter que então fazer uma cirurgia convencional, uma cirurgia igual a de uma cesariana. E hoje em dia a gente não tem mais isso. Então, a gente tem aparelhos e técnicas que permitem a gente fazer uma cirurgia minimamente invasiva e conseguir que a paciente tenha uma boa recuperação e vai embora ou no mesmo dia ou no dia seguinte, dependendo do nível, do mioma e do tamanho, né? Exatamente. Legal a gente falar dessa evolução cirúrgica, né? Que a gente tem hoje em dia que proporciona a gente fazer uma cirurgia minimamente invasiva com segurança e a paciente tem uma recuperação ainda melhor, tá? Então, supondo que essa paciente vai operar dentro dos tipos, aí, Aninha, vamos falar sobre como que a gente pode mexer nesses miomas e como que a gente vai mexer neles, assim? Por que que a gente vai mexer nesses miomas? A gente vai mexer pra basicamente melhorar a qualidade de vida. Esse é sempre o objetivo, né? O objetivo de qualquer tratamento, de qualquer cirurgia é melhorar a qualidade de vida. Então, vamos tentar dividir, né, Mari? Começar de dentro pra fora? Então, beleza. Vamos começar pelos miomis que estão pra dentro do útero, que são os miomas submucosos, que estão, como a gente já falou, mais relacionados ao sangramento, tá? Então, o que que define, antes de tudo, o tratamento da miomatose? Além dos sintomas, é o desejo reprodutivo. É se é uma mulher que já tem o que a gente chama de prole constituído, o que que é isso? A mulher já teve os filhos que ela queria ter, ou não, ela ainda tem desejo de gravar, ou não tem desejo de gestar. Isso faz toda a diferença. É isso que vai definir que tipo de técnica a gente vai adotar, que tipo de cirurgia vai ser feita. Então, além dos sintomas e da localização, a gente vai levar em conta o que a gente chama de desejo reprodutivo. Se há um desejo reprodutivo ou se não há. Um outro fator que a gente leva muito em consideração é a idade da paciente. Isso também faz muita diferença. Uma coisinha legal que a gente esqueceu de empatizar no começo, é que os miomas são comuns na idade reprodutiva da mulher. O que é isso? Período em que ela menstrua. Uma vez entrando na menopausa, os miomas que são tumores que respondem aos hormônios femininos, eles tendem o quê? A regredir. Então, na grande maioria das vezes, a mulher entrando no menopausa, os sintomas relacionados aos miomas tendem a regredir e muitas vezes os próprios tumores tendem a diminuir de tamanho. Eles vão calcificando, né? Exatamente. Uma questão relacionada à doença, eles tendem a diminuir. Acho que isso é uma coisa legal também de a gente esclarecer. Com certeza. E eles vão parando de receber, assim, né? Suprimento hormonal. Então, eles não vão crescendo tanto, aí vão diminuindo, o fluxo de sangue diminui até eles. Então, eles vão morrendo com o tempo. Ah, exatamente. É, você colocou muito bem. Acho que desejo reprodutivo em idade é o mais importante. Às vezes, a paciente tinha um mioma grande que poderia ser cirúrgico, mas aí, com o avançar da idade, ela melhorou do sangramento, melhorou da dor. O mioma está até em regressão de tamanho. E aí, deixou de ser uma conduta, né, cirúrgica e sim uma conduta expectante que a gente fala que é só acompanhar. Então, dentro desses miominhas mais internos, né, que são os submucosos, como é que a gente pode avaliar eles? Então, para a gente avaliar, para falar mais um pouquinho de diagnóstico, o diagnóstico é claro que além da história clínica e do exame físico que a gente vai fazer durante a consulta, ouvindo a história da paciente, fazendo o exame físico detalhado, cuidadoso, a gente tem exames que podem se complementar, são os exames de imagem que complementam esse diagnóstico. O principal deles e o mais acessível, o mais fácil da gente conseguir é a ultrassonografia transvaginal. A ultrassonografia transvaginal faz um ótimo diagnóstico, ela tem uma abordagem ótima para a mioma, ela facilita muito esse diagnóstico, ela localiza muito bem, ela vai permitir medir muito bem esses miomas e vão facilitar, e vai facilitar muito. Em alguns casos a gente pode lançar a mão da ressonância magnética também, mas já guardado para casos mais específicos, talvez para um planejamento cirúrgico, mas um pouquinho mais complicado. E tem um outro exame também, que é a esteroscopia diagnóstica, que aí vai estar muito relacionada com os miomis que estão para dentro do útero. A esteroscopia diagnóstica é um exame que a gente usa uma camerazinha bem fina, bem comprida, que vai usar um caminho natural, que é a vagina, a travessão do colo do útero, e vai permitir que a gente filme a cavidade uterina por dentro. E assim, os miomas que estiverem voltados para dentro da cavidade, a gente vai conseguir visualizar para esse exame e vai conseguir classificar. Tudo na medicina muito sistematizada, tudo muito classificada, para que a gente possa sempre reproduzir as nossas condutas. Então, esse não é um caso de exceção. Então, a esteroscopia, ela tem a área cirúrgica e a área diagnóstica e a esteroscopia diagnóstica também pode auxiliar nesse diagnóstico e nesse planejamento cirúrgico. Puxando esse gancho, vamos finalmente falar sobre o tratamento do oriolo. Agora dentro do útero. Os miomis que estão para dentro do útero, falando de técnicas cirúrgicas especificamente, a gente tem uma grande arma que é a esteroscopia cirúrgica. A esteroscopia cirúrgica ela vai utilizar esse mesmo caminho natural, ou seja, é uma cirurgia que a gente não vai ter corte, a gente não tem, a gente usa um caminho que já existe, um caminho da natureza. A gente atravessa a vagina, o colo do útero, chega na cavidade uterina e vai trabalhar com o instrumental que está disponível utilizando um caminho que já existe. É uma cirurgia que a gente não está abrindo, nem o nosso furinho. Tem o furinho que precisa. para os miomas que estão voltados para dentro da cavidade, a gente pode usar a esteroscopia cirúrgica, a gente tem técnicas, tem energias específicas, energia monopolar, energia bipolar, que são instrumentais que vão permitir que a gente possa tirar esse mioma, a gente vai fatiando, vai tirando. E qual é a grande vantagem disso? A grande vantagem? O primeiro é a recuperação. A recuperação pós-operatória é muito rápida, o tempo de afastamento do trabalho também é muito pequeno, de afastamento do trabalho, das atividades diárias. Então, isso é uma vantagem incrível da cirurgia minimamente invasiva. E, principalmente, eu acho que por isso que a gente escolheu esse tema, toda cirurgia para retirada dos miomas, ela é muito resolutiva. E isso é muito incrível. É legal para a paciente e é muito legal para o médico também. Os resultados deles são muito imediatos. Então, para os miomas que estão para dentro da cavidade, provocando um sangramento muito intenso e a gente tem a possibilidade de abordar pela esteroscopia cirúrgica, a gente vai retirar esse mioma e o sangramento vai cessar, porque a causa do sangramento foi retirada. Exatamente. E outra grande vantagem de poder utilizar a esteroscopia cirúrgica é a gente poder preservar a fertilidade. A gente tem uma lesão muito pequena das células do miométrio. A gente leva muito pouco as camadas uterinas. Então, aquela cavidade tende a se regenerar com uma capacidade, assim, tem uma capacidade de se regenerar muito mais rápido e a lesão que fica, as cicatrizes, dentre aspas, daquele procedimento cirúrgico vão ser muito menores. acho que isso é uma das grandes vantagens também desse procedimento. Com certeza. E, assim, falando dos miomas submucosos, perguntaram aqui em cima sobre quando o mioma é considerado grande, se necessariamente o útero precisa ser retirado. Que, assim, isso é muito importante. Imagina uma paciente que nunca engravidou, que ainda tem desejo de engravidar, não é porque tem um mioma que esse útero precisa sair de forma nenhuma. Inclusive, a gente, é a nossa principal indicação a fazer uma cirurgia conservadora. Exatamente. Ali há um tempo, ela não queira ter filhos, ela precisa ter essa opção, né? Então, a gente vai partir para uma cirurgia de miomectomia, que é retirada única e exclusiva do mioma. E isso se aplica a úteros que são polimiomatosos, ou seja, pacientes que não têm um mioma, têm dois, três, quatro, dez miomas. Claro que assim, dependendo do tamanho, a gente tem miomas que a gente nem vai mexer, porque são menores do que um centímetro, não vão atrapalhar em nada. Mas assim, de uma forma geral, é importante trazer isso que é exatamente, a gente não deve fazer uma cirurgia de retirada de útero por causa do mioma numa paciente que ainda tem vontade de engravidar. Então, assim, a cirurgia, como você falou, do caminho natural que é da cirurgia para a abordagem dos miomas submucosos, ela é ainda menos invasiva ainda. Então, assim, não tem ponto, a gente usa energia fatiando esse mioma para tirar ele do caminho e muitas vezes esse mioma, ele está no caminho de onde a trompa desemboca. Então, assim, pode ser uma causa de infertilidade mesmo, porque está ali no caminho de toda a ponte, de todo o sistema que deveria funcionar para engravidar. Então, é uma cirurgia muito resolutiva. dependendo do tamanho do mioma submucoso, que foi a pergunta que ela até reforçou aqui embaixo, se a gente tem miomas submucosos muito volumosos, isso não significa que eles não possam ser retirados por esteroscopia cirúrgica. O que pode acontecer é a gente ter que dividir essa cirurgia em alguns tempos, tá? Então, se o mioma ele é muito volumoso e ele é volumoso para dentro do útero, a gente pode oferecer essa cirurgia de ser executada em dois ou às vezes até três tempos para garantir que esse mioma seja retirado com segurança e continue sendo abordado por minimamente invasivo, tá? Então, eu acho que isso é importante falar que não é porque o mioma é para dentro ou porque é grandão que não pode ser retirado por cirurgia minimamente invasiva. Isso não existe. A gente vai avaliar, claro, cada caso, mas na maioria das vezes a gente consegue o que pode acontecer é a gente ter que fracionar essa cirurgia para ela fazer esse procedimento com segurança. Perguntaram também aqui sobre se a esteroscopia é necessária anestesia geral. É, para a cirurgia de esteroscopia, esteroscopia cirúrgica mesmo, a gente precisa que a paciente esteja dormindo. Então, tem algumas técnicas para isso, né? Pode ser até uma hack anestesia e uma sedação leve, mas a gente precisa que a paciente esteja dormindo porque é um procedimento que incomoda, dói, envolve energia e a paciente precisa estar dormindo para a gente poder fazer o procedimento. Exatamente. Sem contar que demora, tem toda a questão da ansiedade. Exato. Tem que estar dormindo. É sempre melhor. Exatamente. Então, nos biomas de submucosos também, complementando, a gente, além da classificação normal, a gente tem uma classificação deles mesmo através da esteroscopia, do tamanho, localização, angulação, que fazem a gente até, às vezes a gente pode até olhar para ele e falar, olha, esse mioma está só com a pontinha do iceberg aqui dentro da cavidade. Ele tem muito mioma para trás, que aí a gente já passa para a segunda classificação, que são os miomas intramurais, que são dessa musculatura daqui. Exatamente. E esses intramurais são os que eu falei no começo, que estão no meio do caminho. Uma vez no meio do caminho, ele pode causar sintoma tanto para dentro quanto para fora. E aí a gente vai usar essa classificação para saber o quanto está para dentro do útero, o quanto está para fora. E para isso, a gente pode usar tanto a esteroscopia diagnóstica, aliás, a gente vai usar os dois provavelmente, quanto a ressonância magnética. Para quê? Para a gente ver quanto ele dista da camada externa do útero, quanto ele tem para dentro da cavidade, para a gente poder planejar qual é a melhor forma de abordagem. De uma forma bem simples para a gente abordar de fora para dentro ou de dentro para fora. Eu acho que é exatamente isso. Se a gente aborda de dentro, se tem um componente para dentro do útero que é maior, a gente tem a possibilidade de usar a esteroscopia. Se não, tem um componente pequeno para dentro, mas a maior parte dele está na camada intermediária ou até atingindo a camada externa, a técnica, a abordagem, a estratégia cirúrgica, talvez seja mais fácil de fora para dentro. E aí a gente vai levantar a mão das cirurgias abdominais, que pode ser tanto por vide quanto cirurgia aberta e vai ter a possibilidade de fazer por laparoscopia muitas vezes. Exatamente. Eu sou fã. Para mim, eu adoro laparoscopia para retirada de mioma, uma das minhas cirurgias preferidas. E assim, é muito gostoso ver a recuperação da paciente e às vezes elas vêm, às vezes com miomas de 8, 10 centímetros, falando, não, poxa, me falaram que eu vou ter que abrir minha barriga para poder fazer a cirurgia. E aí, dependendo do mioma, a gente consegue oferecer de fazer por vídeo. Sim. Enfim, o problema é garantindo segurança que ela tenha alta, né, o quanto antes. Dentro desses miomas, eu acho que vale a gente falar também dos intramurais e também estende-se um pouco aos subserosos, que são os miomas mais externos. Como que a gente faz, então, para tirar o mioma de 8, 10 centímetros se a nossa cirurgia, que é a laparoscopia, a gente faz... É um estéreo. É um estéreo. A gente não deixa o mioma lá dentro. Com certeza. Isso pode garantir. Não deixa. Exatamente. Pode afirmar. Então, a gente faz um furinho no umbigo, a gente faz dois furos aqui na lateral do abdômen do esquerdo e um furinho aqui à direita. Ou esse outro furinho pode ser feito mais embaixo, ali na linha do biquíni. Isso vai depender da localização do mioma, do tipo, e como que a gente vai abordar ele. Do tamanho, do material que a gente vai usar. Mas é legal a gente falar que é possível tirar por vídeo. A gente coloca um aparelho, um instrumental que faz um fatiamento desse mioma com segurança dentro de uma bolsa protetora e que a gente consegue extrair esse mioma com segurança e tranquilidade e conseguir fazer a cirurgia por ser minimamente invasiva e por lá a laparoscopia. Então, e a paciente continua com os furinhos só e não precisa abrir que nem uma cesariana. Sim, com a vantagem estética também, né? Total, total e de recuperação e de tudo. Então, isso tudo, claro, não é que seja uma regra absoluta, mas só para informar vocês que é possível. A gente tem como fazer isso. Isso vai depender de caso a caso. Eu vou comentar assim, recebi umas perguntas. Pai, eu tenho um mioma assim, assado nessa situação e tal. Aqui não é um espaço para a gente, né? Traçar uma conduta objetiva para a gente informar. pessoal, né? Exato. E tem que examinar, entender direito o caso, saber como é que, enfim, quais são as propostas possíveis para aquela paciente especial, específico. Então, é especial falar isso que, assim, a cirurgia minimamente invasiva, ela é uma ferramenta muito útil e de muito sucesso nesses casos, mesmo em miomas que são maiores e volumosos. Exatamente, exatamente. Tem uma, acho que a grande vantagem da cirurgia minimamente invasiva é a recuperação. Isso, sem dúvida. Isso, sem dúvida. Internar um dia de manhã até alta no outro dia, operada. Ó, a gente falou que fiz a esteroscopia e foi super tranquilo, recuperação muito rápida e sem dúvida. Então, não é só o que a gente está falando aqui, temos relatos de que foi tranquilo e, enfim, que a cirurgia minimamente invasiva proporciona essa recuperação para o paciente, né? Exatamente, exatamente. Ela é uma cirurgia, é uma cirurgia, claro que é uma cirurgia, né? A gente está dizendo que não é um procedimento cirúrgico, é, envolve riscos, mas tem um benefício muito grande, tem uma recuperação, é um avanço da medicina, né? E acho que hoje a gente cada vez mais fala em tecnologia, usa a tecnologia, a gente vive a tecnologia e por que não viver essa tecnologia no avanço médico, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente falou dos miomas submucosos em que a gente pode avaliar eles e, enfim, abordar eles por esteroscopia, que são os miomas aqui mais internos. falamos desses intramurais e começamos a falar um pouquinho dos subserosos também. Os miomas subserosos, eles também, só a gente entender anatomicamente que é mais fácil a gente abordar de fora para dentro, né? Então, realmente, a gente vai usar a laparoscopia como ferramenta ou até mesmo a cirurgia convencional, mas com certeza a gente não vai conseguir acessar esse mioma vindo por esteroscopia por aqui. Então, enfim, eu acho que a gente desenhando assim fica muito mais, fica menos fácil da paciente entender o que a gente está propondo em termos de cirurgia e de técnica para ela, né? Então, não sei se quer complementar alguma coisa dos tipos de mioma que eu estou falando. Eu acho que a gente está avançando bem, as técnicas cirúrgicas são basicamente essas, a técnica a gente vai abordar, vai escolher de acordo com cada uma, existe sim estratégia cirúrgica, o preparatório é para isso, a gente trata uma estratégia para ter um melhor resultado, tudo muito pensado, tudo muito calculado e a gente fala a consulta antes da cirurgia exatamente para isso. Exatamente, exatamente. E assim, é muito importante isso, frisar que a cirurgia não é igual a retirada do útero, a cirurgia é igual a retirada do mioma, dependendo do caso, se a paciente, por exemplo, já está perto da menopausa, tá? Perimenopausa, né? No climatério, com miomas grandes ou enfim, sangrando bem, não quer mais ter filhos, a gente pode pensar em oferecer a retirada do útero como uma proposta cirúrgica para ela, mas nunca para paciente que quer engravidar ou que ainda pensa sobre isso, nunca retirar o útero e sim, retirar o útero. Exatamente. aqui, ó, não sei se você quer comentar, Ana, da Carlinhinha, fiz esterectomia total há três anos, gostaria de saber como ficam os ovários e as trompas. Então, uma dúvida bem legal que as pacientes não entendem onde é que fica o ovário, onde é que fica a trompa, onde é que fica o útero. Exatamente. Se fez cirurgia de esterectomia total, isso significa o quê? Que foi retirado o útero. Atualmente, a gente já recomenda que tire o útero, que sempre que a gente tirar o útero, a gente acaba tirando as trompas também, mas não os ovários. Os ovários, eles têm função tanto hormonal, reprodutiva, né, enquanto a mulher ainda tinha o útero, e tem uma função hormonal, que é fundamental. São os ovários que vão liberar os hormônios femininos, estrogênio e progesterona. Então, retirar o útero não é sinônimo de retirar os ovários, principalmente para a mulher que ainda está longe da menopausa ou já está no período de perimenopausa. A gente só vai estar pela retirada dos ovários junto com o útero, caso a mulher já não esteja mais menstruando, já esteja na menopausa. Ou casos particulares, como tiver alguma doença ovariana, que tem a discação, que aí são casos particulares. Mas, via de regra, retirar o útero não é sinônimo de retirar os ovários. A gente preserva ali a função hormonal, a liberação hormonal daquela mulher que faz toda a diferença, né, no envelhecimento saudável e a menopausa natural, ela é menos traumática do que a menopausa cirúrgica. Então, a gente vai evitar tirar os ovários e tirar realmente a retirada do útero, principalmente por uma indicação de mioma, que provavelmente indica que a mulher ainda está na unidade fértil, não teria, assim, não teria porquê. A princípio, a gente retirar esses ovários somente em casos muito, muito particulares. Exatamente, exatamente. Tinha me mandado aqui uma dúvida sobre uma paciente que falou que tem um mioma de 10 centímetros, teve neném há pouco tempo, então ela teve neném e o útero já estava com esse mioma grande aí e ela engravidou espontaneamente, naturalmente e tal. E aí, eu falo isso porque eventualmente a gente vê miomas grandes que não são miomas submucosos, né, intramurais, são miomas mais subserosos e aí perguntam, mas e aí, tem que operar, não tem que operar, o que a gente faz? E uma estratégia muito boa é a gente fazer uma esteroscopia diagnóstica, aproveitando para responder aqui a dúvida dela, em que a gente entra no útero, olha o útero por dentro, vê se as trompas estão desembocando ali perfeitamente, se não tiver nenhuma questão ali, não precisa necessariamente operar, mesmo um mioma grande, mas o que a gente sabe que conforme ele for crescendo, ele tem mais chance de comprimir os outros órgãos da paciente esteticamente acabar, assim, se sentindo incomodada porque o útero ele fica mais aumentado, então tem outras questões aí que vão levar ela à decisão cirúrgica, mas respondendo essa dúvida, o mioma não é sinônimo de cirurgia, então assim, acho que o mioma é sinônimo de acompanhamento com o ginecologista para definir a melhor proposta para aquela paciente, né, por isso que a gente está aqui hoje para tirar e conversar com as pacientes e tentar propor ali o melhor caminho para elas, e aí já pensando nesse gancho de que esse mioma ele pode não ser cirúrgico, ele não precisa ser cirúrgico necessariamente, acho que a gente pode comentar também sobre as terapêuticas que a gente pode propor para essa paciente para manejar os sintomas sem que ela termine numa cirurgia obrigatoriamente. Sim, exatamente, a gente tem opções medicamentosas que a gente chama, tem tratamentos medicamentosos que vão variar, claro, de acordo com a indicação e com sintomas de cada uma, mas a gente tem tratamentos hormonais, tratamentos que vão ter o objetivo de bloquear o crescimento daquele mioma ou de pelo menos bloquear o sangramento que é um dos casos mais comuns que a gente acaba usando a medicação, né Mari? São relacionados ao sangramento que incomoda muito a tratamento. Exato, ou até mesmo a paciente que você vai operar num momento, mas você precisa que ela pare de sangrar e aí o tratamento hormonal ele vem aí como aliado e eu acho legal a gente falar também que assim, as pacientes que têm mioma, uma parte delas tem associação com outras patologias ginecológicas então endometriose por exemplo ou adeno então assim não é só o mioma, a gente tem que olhar a pélvica como um todo para poder propor o melhor para aquela paciente e muitas vezes o tratamento hormonal ele é um grande aliado para a gente poder fazer um bom bloqueio e enfim propor que ela melhore o sangramento, melhore da dor, melhore da qualidade de vida e não necessariamente a cirurgia. Por isso que é importante a programação, né? Porque às vezes a gente... Exatamente, a estratégia. Exatamente, e aí a gente vai entrar fazer uma laparoscopia por exemplo para resolver aquele mioma e aí a gente precisa ver se não tem nada ali além daquele mioma para a gente poder já resolver no mesmo tempo cirúrgico e propor para a paciente uma boa estratégia e resolver isso de uma vez. Mas acho que vai... Os tratamentos hormonais sejam eles as pílulas sejam eles os dios de progesterona enfim... Os análogos Os análogos em que a gente pode tentar reduzir esse volume do mioma e... Mas que não é um espaço aqui para a gente definir conduta mas para dizer o que tem de disponível e o que a gente pode oferecer para elas. E aproveitando esse gancho acho que é legal a gente falar que muitas vezes a gente vai lançar mão de uma terapêutica combinada. O que que é isso? A gente não pode postergar a cirurgia e utilizar primeiro um tratamento hormonal com o intuito de que? Preparar aquela paciente para a cirurgia. Por exemplo uma paciente que sangra muito já tem uma anemia uma deficiência de ferro por conta desse sangramento mantido e isso já é um quadro arrastado já vem se mantendo há muito tempo e muitas vezes a gente tem que usar a medicação primeiro segurar aquele sangramento estabilizar a anemia deixar aquela paciente preparada para ser submetida ao tratamento cirúrgico. A gente pode também lançar a mão desses tratamentos combinados e isso é bem interessante e várias vezes é necessário. A gente não necessariamente vai abordar logo de cara a gente pode preparar a paciente diminuir o sangramento e aí sim programar a cirurgia. Exatamente. Uma coisa que me veio à cabeça também que eu acho que a gente pode falar sobre os miomas eles podem sofrer um processo de degeneração ou seja eles podem eles mesmos se auto degenerarem ou seja não irem além um processo de degeneração de morte celular que é muito diferente do mioma que às vezes as pacientes falam que o mioma é um bichinho que come o útero não tem nada de bichinho não não come nada não tem nada de bichinho então porque é assim a gente precisa falar essas coisas porque ainda tem muita gente que acredita nisso tem tem exatamente o processo de degeneração essa morte celular pode acontecer na gravidez pode acontecer em vários momentos o mioma ele é um tumor sólido mas às vezes a gente vê partes mais amolecidas junto também então já é um processo de degeneração isso faz parte dele isso acontece mesmo e alguma paciente mais cedo perguntou sobre a gravidez a paciente que tem mioma e está grávida ela eventualmente esses miomas podem crescer também junto e isso pode dar dor eles podem ter um processo de degeneração e dar dor então tem que sempre ser acompanhado de perto e lembrar que eles estão ali e que eles podem ser a causa da dor sim com certeza e lembrar também que a gestação pode parecer bobo mas isso não é bobo a gestação não é o melhor momento para uma cirurgia ponto para a cirurgia de mioma menos ainda então a gente nos casos nas pacientes grávidas é óbvio que para tudo em medicina existe um porém existe uma exceção mas não é o momento de abordar esse mioma nem mesmo no parto mesmo que seja um parto cesáreo então não é o momento da gente tratar isso vai ficar para um segundo tempo até porque terminando a gestação tendo parto e passando o período de puerpério a tendência é que o mioma reduza de tamanho talvez ele não volte para o tamanho inicial ok mas a tendência é que ele reduza de tamanho então não necessariamente isso então mas vão se manter exatamente então porque às vezes a paciente fala ai mas você já vai fazer uma cesariana por um motivo enfim mas não dá para resolver não porque eles têm muito mais flutuos de sangue na gravidez o útero fica muito mais vascularizado muito mais aumentado muito mais arriscado a gente mexer nesse mioma nesse momento que não é não é o o momento certo para a gente abordar ele exatamente chegou uma pergunta legal aqui agora Mária a Rosa está dizendo que foi diagnosticada com mioma submucoso e perguntando se ela só deve retirar se quiser engravidar então o que você acha? bom eu acho que depende do que ela tem de sintoma né então assim será que ela sangra não sangra tem dor qual é a localização desse mioma assim onde que ele está a gente precisa olhar ele melhor para poder definir isso junto mas não é porque tem o mioma submucoso que precisa ser retirado principalmente se a paciente não tiver sintomas se foi achado então assim a gente pode acompanhar e aí se no momento em que ele estiver maior ou enfim ela quiser engravidar de fato a gente pode fazer uma esterotipia diagnóstica olhar ele melhor ver se ele está atrapalhando se estiver atrapalhando partir para a retirada e fazer aí a cirurgia para poder curar e tirar esse mioma que pode atrapalhar ela no futuro dentro de mim a Julia já falou que já mandou um reloginho a gente vai ter que encerrar daqui a pouco ela ligou a gente ali uma mensagenzinha eu acho que é bem legal e eu acho que a esterotipia diagnóstica ela é muito positiva para a gente poder definir se esse mioma é uma causa de obstrução ou seja se ele está atrapalhando aquele útero de alguma forma então assim eu acho que isso é o mais importante o mioma ele pode atrapalhar no sentido de impedir que as estruturas que os formatozoides do óvulo se encontrem que a gente tem uma implantação direita porque ele torna a camada do útero interna irregular então eu acho que assim é legal a gente falar que tem relação e se a paciente está enfrentando um processo de infertilidade a gente tem que olhar com carinho para esse mioma porque ele pode ser a causa de fato exatamente a gente tem que lembrar que a camada interna que a gente mostrou no começo é onde o embrião vai se implantar então se a gente tem ali alguma barreira física para essa implantação além de poder prejudicar o encontro do óvulo com o espermatozoide ele pode prejudicar também a implantação desse embrião dentro do útero e aí veio o que a gente comentou no começo que é a dificuldade de engravidar e às vezes os abortamentos de repetição logo no início da gestação aparentemente sem causas o mioma é uma dessas causas e a gente tem que contar com ele tem que pesquisar também exatamente como a gente está com o tempo curto a gente tem que encerrar já já eu acho que seria legal a gente finalizar com uma mensagem final deixar a gente aqui à disposição para dúvidas e questionamentos e tal qualquer coisa procurar a gente lá na pele natal e finalizar mesmo com uma mensagem final eu vou começar eu falando eu acho que a paciente a mensagem que fica é se ela tem algum sintoma normal alguma coisa diferente procurar um atendimento não se automedicar procurar um atendimento para ter uma orientação correta e a gente propor para ela o melhor tratamento frente a um mioma não se desesperar um tumor penigno é o fator mais comum e para elas ficarem tranquilas que elas vão ser bem conduzidas com certeza acho que o grande objetivo de hoje era desmistificar um pouquinho era tirar esse medo ao redor dos miomas os miomas são comuns a chance da mulher apresentar um mioma ao longo da vida é grande e logo de cara a gente não precisa ter medo acho que o grande o grande recado é esse não tenha medo existem médicos especialistas a gente tem um grupo grande trabalhando lá na perinatal tanto laranjeiras quanto a barra todos especializados em cirurgia minimamente invasiva todos amantes do tema e e assim acho que a grande questão é não ter medo procurar ajuda e procurar ajuda especializada sempre questionar se ficou alguma dúvida pergunta a decisão do tratamento ela é compartilhada entre o médico e o paciente e a gente tem que levar em consideração cada cada particularidade se quer engravidar se não quer engravidar se tem anemia se não tem anemia se sangra muito se sangra pouco se tem dor são tantos fatores que a gente leva que a gente coloca nessa equação que é importante a gente lembrar que tem que individualizar o tratamento e se tiver dúvida pergunte sempre pergunte a gente tem que tomar conta do nosso diagnóstico exatamente exatamente bom Ana acho que a gente vai finalizar né eu acho que a gente vai tirar uma vamos fazer um print aqui da tela pra gente eternizar esse momento e a gente finalizar aqui a live né vamos tirar uma selfie que dá um sorrisão vamos sorrisão show de bola Aninha Mário foi um prazer adorei foi ótimo muito bom gente adorei a gente vai esclarecer e procurem a gente lá exatamente se tiverem dúvidas pode mandar a gente vai tentar esclarecer esse canal tá super aberto ao canal Mulher Pera e Natal foi um prazer obrigada pelo convite espero que vocês tenham gostado beijo gente boa noite beijo tchau tchau peraí agora eu posso encerrar agora né tchau 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 tchau